Música Vim de Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia! As núpcias do Cordeiro em brancas vestes vamos, transposto o mar vermelho, ao Cristo Rei cantamos. Por nós, no altar da cruz, seu corpo ofereceu. Bebendo deste sangue, nascemos para Deus. Seu sangue em nossas portas afasta o anjo irado. Das mãos de um Rei injusto, seu povo é libertado. O Cristo, nossa Páscoa, morreu como um Cordeiro. Seu corpo é nossa oferta, pão vivo e verdadeiro. Ó vítima verdadeira, do inferno a porta abris. Livrais o povo escravo, das vida ao infeliz. Da morte o Cristo volta, a vida é seu troféu. O inferno traz cativo e a todos abre o céu. Jesus, Pascal Cordeiro, em vós se alegra o povo. Que livre pela graça, em vós nasceu de novo. A glória seja ao Cristo, da morte vencedor. Ao Pai e ao Santo Espírito, o nosso igual louvor. O Senhor libertou minha vida da morte. Aleluia! Eu amo o Senhor porque ouve o grito da minha oração. Inclinou para mim seu ouvido, no dia em que eu o invoquei. Prendiam-me as cordas da morte. Apertavam-me os laços do abismo. Invadiam-me angústias e tristeza. Eu então invoquei o Senhor. Salvai, ó Senhor, minha vida. O Senhor é justiça e bondade. Nosso Deus é amor e compaixão. É o Senhor quem defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Ó minha alma, retorna a tua paz. O Senhor é quem cuida de ti. Libertou minha vida da morte. Enxugou de meus olhos o pranto. E livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor libertou minha vida da morte. Aleluia! O Senhor guarda seu povo como a pupila dos seus olhos. Aleluia! Eu levanto os meus olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele não deixa tropeçarem os meus pés. E não dorme quem te guarda e te vigia. Ó não, Ele não dorme nem cochila. Aquele que é o guarda de Israel. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia. É uma sombra protetora à tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua através de toda a noite. O Senhor te guardará de tudo mal. Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor guarda o seu povo como a pupila dos seus olhos. Aleluia. O Senhor é minha força, é razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para mim libertação. Aleluia. Como são grandes e admiráveis vossas obras, ó Senhor e nosso Deus onipotente. Vossos caminhos são verdade e são justiça, ó Rei dos povos todos do universo. Quem, Senhor, não haveria de temer-vos e quem não honraria o vosso nome? Pois somente o vós, Senhor, é que sois santo. As nações todas vão de vir perante vós, e prostradas haverão de adorar-vos, pois vossas justas decisões são manifestas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para mim libertação. Aleluia. Leitura breve. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi, por Deus, proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Os discípulos ficaram muito alegres. Aleluia! Aleluia! Os discípulos ficaram muito alegres. Aleluia! Aleluia! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, os discípulos ficaram muito alegres. Aleluia! Aleluia! Vosso Pai, que está nos céus, há de dar o bom Espírito para aqueles que lhe pedem. Aleluia! A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora gerações, hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vosso Pai, que está nos céus, há de dar o bom Espírito para aqueles que lhe pedem. Aleluia! Glorifiquemos a Cristo, fonte de vida e origem de todas as virtudes, e rezemos com amor e confiança. Firmai no mundo o vosso reino, Senhor. Jesus, Salvador, que experimentastes a morte em vossa carne, mas voltastes à vida pelo Espírito, fazei-nos morrer para o pecado e viver a vida nova do vosso Espírito Santo. Firmai no mundo o vosso reino, Senhor. Vós que enviastes os discípulos ao mundo inteiro para pregar o Evangelho a toda criatura, sustentai com a força do vosso Espírito os mensageiros de vossa palavra. Firmai no mundo o vosso reino, Senhor. Vós que recebestes todo o poder no céu e na terra, para dar testemunho da verdade, dirigindo o Espírito de verdade o coração daqueles que nos governam. Firmai no mundo o vosso reino, Senhor. Vós que fazeis novas todas as coisas e nos mandais esperar vigilantes a vinda do vosso reino, Concedei que quanto mais fervorosamente esperamos os novos céus e a nova terra, tanto mais generosamente trabalhemos pela edificação do mundo presente. Firmai no mundo o vosso reino, Senhor. Vós que desestes à mansão dos mortos para lhes anunciar a alegria da salvação, sede a alegria e a esperança de todos os que partiram desta vida. Firmai no mundo o vosso reino, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Ó Deus, fazei que a pregação do Evangelho por toda a terra realize o que prometestes ao glorificar o vosso verbo, para que possamos alcançar, vivendo plenamente como filhos e filhas, o que foi anunciado pela vossa palavra, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. O Senhor nos abençoe e nos abençoe e nos abençoe e nos abençoe.